O que eu fazia para amenizar as brigas? Eu ia para o quarto e a gente namorava. Só que todas as vezes que a gente... Isso pode falar, Vossa Excelência? Pode falar o que a senhora quiser. Todas as vezes que nós namorávamos, era como se fosse um ritual. Era ele em cima de mim. Não existia outra posição que a gente pudesse fazer. Ele sempre me enforcando. Ele sempre mandando eu dizer que ele era o único homem da minha vida. Que eu nunca tinha transado com outro homem. Que eu nunca tinha gozado com outro homem. Que eu nunca tinha feito nada com outro homem. E ele me obrigava a dizer isso até ele completar o que ele tinha que completar. Isso eram todas as vezes. Não existia outra posição, não existia outra maneira. Não podia ser no sofá, não podia ser na cozinha, não podia ser no tapete, no chão. Era sempre na cama, em cima de mim, me enforcando. Não de modo que eu estava sendo torturada. Mas como se fosse uma posse, um controle. Até na hora que ele estava namorando comigo. Se relacionando comigo. E ele mandava eu ficar dizendo isso o tempo inteiro. Fala que você só teve a mim como homem. Fala que eu fui o único homem que gozei dentro de você. Eu falava, Jairim, para de ser louco. Eu tenho o Henri, mas eu falava brincando, mas ele não estava brincando. Ele falava, você tem que dizer. E me enforcava, você tem que dizer, você tem que dizer. E aquilo era o ápice dele. Era o ápice. E aí a gente resolvia sempre as brigas na hora de namorar. Porque eu ficava com medo. E aí resolvia as brigas dessa forma. E aí